Olá, meus queridos! Hoje estou fazendo mais uma primavera e vocês podem participar comigo agora que eu vou cortar o meu bolo e vou oferecer um pedacinho para vocês, para todos vocês que estão no meu coração. Um beijo! Eu agradeço a Deus por mais uma primavera. Que venham muitos e muitos que estão preparadas para se juntar. Agradeço toda a presença de vocês e beijo para todos! Eu ofereço esse pedaço de bolo para todos vocês. Para todos vocês, de todo o meu coração, muito obrigada por tudo! Deus nos abençoe! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!